O suco energizante Olá, eu vou demonstrar para vocês agora o suco energizante. Para o suco energizante nós usaremos o açaí, que é uma fruta riquíssima em minerais e vitaminas, além de ter carboidratos de fácil absorção, por isso é ótimo tomar esse suco antes do treino, para repor essa energia que você vai gastar. Para adoçar o suco nós usaremos a banana, que também é riquíssima em triptofano, que vai gerar serotonina no nosso organismo, portanto também vai contribuir para a energia vital. E o gengibre, que é um alimento usado na medicina chinesa como alimento yang, que contribui para o aquecimento corporal. A combinação desses três ingredientes, o gengibre, o açaí e a banana, vai dar uma disposição tanto física quanto mental para o seu organismo. Então vamos lá? Usaremos o gengibre, mais ou menos um centímetro de gengibre é o suficiente, porque ele é muito forte, tem um sabor picante, então não precisa muito. Aqui a gente está usando mais ou menos um pacotinho congelado de açaí orgânico, sem açúcar. Aqui tem duas bananas, se você achar uma banana nanica grande, pode ser apenas uma. Se for uma banana nanica menor, pode usar duas. E um pouquinho de água para ajudar a bater. Então vamos lá. Começando pelo açaí. Depois a gente coloca um pouquinho de gengibre. E a banana. Eu vou colocar um pouco de água, só para ajudar a bater, tá? Se vocês gostarem de um suco um pouco mais grosso, um pouco mais consistente, coloca menos água. Se quiser um suco mais ralinho, mais fino, mais água. Então vamos lá. Tá pronto o nosso suco de açaí. Vamos ver como é que ficou? Delícia! Energia pura! Muito bom! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto